Se o pessoal quiser conferir depois do podcast, não sai do podcast para ver o vídeo, mas depois do podcast, se quiser conferir, tem o vídeo lá. Aí eu comparei a Taesa com a Itaúsa e Tube também. E aí eu vi que a Taesa, com um milhão de reais, te dá de dividendos quase sete mil reais por mês. Taesa, sete mil. Itaúsa, dois mil. Então, olha só a renda passiva. Vou ter um milhão e ainda fica lá. Qual é a coisa mais bela dos dividendos que eu vejo? É que o dinheiro ainda é seu. Se você acordar amanhã e falar, eu vou pegar meu um milhão de reais e vou gastar tudo, é teu. Então, além de você ter um milhão de reais, ainda você tem os dividendos. Essa é a mágica na minha visão dos dividendos. Os dividendos são mágicos mesmo. Quando você pega o seu aporte e reinveste, tem um poder gigantesco isso daí. É que muita gente, eles não querem ver ou acreditam que é muito pouco nesse momento. Quando eu comecei a receber dividendos também, era centavos. Hoje de Itaúsa, muita gente está decepcionada. Itaúsa lateralizando ali, né? Como o convidado de hoje cedo aqui do meu podcast falou, água de salsicha, quando o mercado fica lateralizando ali, é que ninguém toma água de salsicha. Já tomou água de salsicha, Pet? Não. Brincadeiras à parte, mas é isso daí, meus. Dividendos, eles são muito poderosos. Aliado com o seu aporte mensal. E principalmente, gente, sabe por que a gente fala que, eu gosto de falar que você tem que se especializar e você tem que ganhar mais? Porque não adianta eu ficar falando pra você, ó, investe, investe. Se seu aporte for muito pequeno, você não vai conseguir ter uma liberdade financeira quando você estiver novo. Você provavelmente só vai ter quando você estiver mais velho, assim, com mais idade e você não vai poder curtir a vida. Sempre quando eu falo pra pessoa aumentar, é pra pessoa se especializar, procurar, estudar, aumentar, procurar múltiplas fontes de renda, Pet. Eu gosto de falar bastante isso daí no meu canal. Porque isso daí que vai te realmente te enriquecer a longo prazo. E muita gente, às vezes, ele só trabalha um lado da vida, né? E a vida é como se fosse um avião. Você tem que se especializar a tudo, procurar ganhar mais e investir também. Você aliando esses dois, a liberdade financeira vem. Você consegue... um avião não voa só com uma asa. É, porque o ramo dos investimentos, ele é basicamente... ele gira em torno dos juros compostos, né? E o pessoal tem que lembrar sempre que um fator muito importante dos juros compostos é o aporte. É o aporte mensal, ou, né? Seja qual seja o tempo da pessoa aportar. Então, a parte dos dividendos, é muito interessante você ganhar dividendos. No começo, todo mundo fica feliz. Ah, ganhei 10 reais de dividendos, vou comprar uma paleta mexicana ali. Mas é mais importante ainda você reinvestir, né? Colocar de novo esse dinheiro pra rodar na bolsa de valores, porque é isso que vai fazer crescer o seu capital cada vez mais, né? Você comentou da Itaúsa, Luan. Teve um seguidor aqui que falou que tem ações da Itaúsa e está decepcionado com a Itaúsa. Você recebeu dividendos da Itaúsa recentemente? É que é fogo, né, gente? Receber 2 centavos de dividendos é triste. É triste, né? 2 centavinhos é triste. Mas eu acredito que a Itaúsa ainda tenha muito se valorizar, gente. O Itaú está vendendo a parte dele da XP. Então, eu acredito que vai vir bons dividendos futuros aí. E eu estou comprado ainda em Itaúsa. Eu acredito muito na empresa. Também estou comprado em Itaúsa. Tem Itaúsa? Eu ainda tenho. Ainda tenho em Itaúsa, mas estou junto com o pessoal aí dos decepcionados. Eu tenho Itaúsa, minha esposa tem Itaúsa. Minha Itaúsa foi igual... Minha esposa foi igual o amigo do Luan. Eu cheguei pra ela e falei assim, ó, agora é o momento. Compre Itaúsa aí. Ela comprou. Mas ela está feliz com o Itaúsa. Não está decepcionada, não. Também comprou na pandemia, né? Exatamente. A R$7,00, né? Comprou na pandemia e não tem jeito. É muito barato, gente. Subiu bastante. Mas é uma empresa que, se você for parar pra pensar, ela é uma holding. Ela é controladora do Itaú. Ela tem a Havaianas, né? Que é a Alpargatas. Tem a NTS e tem participação em outra empresa. Que eu não estou a lembrar do nome. É bem diversificada, né? Ela é bem diversificada. Ela é bem gerida. É uma empresa que eu acredito pra longo prazo. Eu, por particularidade, assim, entre o pessoal que pergunta, né? Itube 4 ou Itaúsa? Eu preferi Itaúsa. Justamente pela diversificação. Eu penso assim, né? Eu penso sempre em diversificar. Porque se der algum problema em algum setor, por exemplo, vem alguma lei nova aí pro setor bancário. Aí as ações do setor bancário tem aquela avalanche. A tendência de queda. A Itaúsa, que no caso tá atrelada ao Itaú, ela vai sofrer um pouco. Mas ela vai ter as outras empresas pra sustentar, né? Exatamente. E como ela é uma holding, ela pode realmente vender uma parte do Itaú ali comprando outras empresas. Exatamente. Porque ela vai... Eu li uma... Inclusive nessa parte de comprar, eu li um artigo desse ano falando sobre a Itaúsa. E ela realmente está procurando investir mais. Então assim, atualmente ela tem essas empresas, mas ela tem um caixa bom. E tá procurando investir em mais empresas. Então aí vem mais diversificação pra carteira da Itaúsa, né? Perfeito. É, lembrando que além dos dividendos, a gente tem que focar em ganhar mais. Nesse aspecto, eu queria até saber um pouco mais de você, Lohan. Porque quando eu te conheci, você trabalhava ainda. Eu lembro que eu tinha um salário. E fala um pouquinho do teu passado antes de ser investidor. Então, Pet, o meu passado, né? Como... Meu, é muita coisa, mas eu vou resumir. Eu fiz E-Tec. Eu não arrumava emprego de eletrotécnica. Isso daí. Aí eu queria fazer muita engenharia. Mas as condições daquela época não dava, né? Não fechava. Eu ia precisar muito da ajuda do meu pai e eu não queria. Aí eu fiz um vestibular pra FATEC, sabe FATEC? Aí depois, acho que no segundo vestibular eu já passei. Aí comecei a fazer construção civil. E eu agradeço muito esse curso, porque esse curso aí, ele abriu muitas portas. Como a FATEC é uma faculdade técnica, é uma faculdade de tecnologia do estado de São Paulo, ela é uma faculdade pública, é muito fácil você arrumar serviço. Então, quem tá aí me assistindo, pode ser que sua vida mude se você entrar numa FATEC. Porque realmente dá muita credibilidade. Fica muito fácil você arrumar serviço, né? Tanto que no primeiro semestre eu já arrumei serviço. Mas enfim, aí eu trabalhei um pouco, eu me formei na FATEC, eu comecei a trabalhar tecnólogo. E veio aquela em 2014, que foi da Dilma? Que foi o Petrolão? Foi em 2014? Não lembra. Foi em meados de 2014? Na época do Petrolão, eu saí da empresa, porque a empresa tinha bastante contratos e a empresa estava envolvida. Quanto você ganhava? Na época, acho que sei lá, uns 4.500, daí em 2014. Nossa, ganhava bem, hein? 4.000 gol, ganhava bem pra caramba. Ainda tinha hora extra. Ali você já estava investindo, já? Não, ali não. O que você fazia com ele? Ali não. Ali não. Sei lá, gastava. Gastava em 2014, não. Eu nunca fui muito gastão, mas eu acabava gastando, né? E depois disso daí, meu, eu fiquei... Putz, setor de construção, Petrolão, ninguém estava contratando. O meu pai tinha um táxi, eu comecei a trabalhar de táxi. Trabalhei de táxi até 2000 e... Eu acho que foi em 2014 que eu comecei, mais ou menos ali quando eu casei. Em 2013, eu acho que eu fiquei uns 3 anos no táxi. Uns 3 anos no táxi. Aí surgiu uma oportunidade pra eu voltar pra área. Acho que foi 4 anos no táxi. Surgiu uma oportunidade pra eu voltar pra área. O Uber já estava explodindo ou não? O Uber, não. Na época que eu entrei, não. O Uber existia bem pouquinho ali, mas não tinha Uber. Então, meu, ganhava bem. Ganhava de taxista. Eu já cheguei e tirava salário de... E aí E aí E aí E aí E aí